Ruth capítulo 1 Noemi e Ruth Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava Selimelec, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quirion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos. Morreram também Malon e Quirion, e Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às duas noras, vão. Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram, não. Voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos, que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos. Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orpha deu um beijo de despedida em sua sogra. Mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que a Noemi perguntavam as mulheres? Mas ela respondeu. Não me chamem Noemi. Chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ruth Capítulo 2 Ruth vai rebuscar espigas. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimelec, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi, Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha! Respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimelec. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores, que o senhor esteja com vocês. Que o senhor o abençoe. Responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores, quem é aquela moça ali? Ele respondeu, é a moabita que veio de Moabe com Moemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth, escute, minha filha. Não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, Por que é que o senhor reparou em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira? Boaz respondeu, eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o senhor a recompense por tudo que você fez. Que o senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz, o senhor está sendo muito bom para mim. O senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth, vem aqui, pegue um pedaço de pão e mole no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores, e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados, Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar. E não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou a sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou, onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse, que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. Noemi continuou, esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse, além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com os seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu, é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha. Pois, se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo. E continuou morando com a sua sogra. Ruth capítulo 3 Boaz promete a Ruth casar com ela. Um dia Noemi disse a Ruth, minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte, lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu, vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espíduas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele perguntou, quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada. Respondeu ela, o senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Boaz respondeu, que o senhor abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem. Mas, se não quiser, prometo por Deus, o senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora, deite-se e durma de novo. Então, Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então, Boaz disse, tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e a ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa, a sua sogra perguntou, Como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela. E disse ainda, Ele também me deu toda esta cevada e disse, Não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse, Agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer. Pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto, ainda hoje. Ruth capítulo 4 Ruth dá à luz obede. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimelec, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse, Meu amigo, vem aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou dez pessoas importantes da cidade e disse, Sentem-se aqui. Eles se sentaram. E Boaz disse ao seu parente, Noemi voltou do país de Moab e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimelec. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas, se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu, Eu compro as terras. Aí Boaz disse, Se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva Moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu, Nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Compre você as terras. Em seguida tirou a sandália e deu a Boaz. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo, Hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimelec, e de Quilion, e de Malon. Também casarei com Ruth, a Moabita, viúva de Malon, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malon será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam, sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz, o senhor faça com que essa mulher, que veio para o seu lar, seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém e Frata. Que os filhos que o senhor lhe deram neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa, para ser a sua mulher. Eles tiveram relações, e o senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que sete filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes, Pérez e Srom. Rão, Aminadabe. Nazon, Salmão. Boaz, Obed. E Jessé. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.